O Clube dos Diários recebeu o lançamento da exposição de fotografias da Paixão de Cristo de Bom Jesus. Atores e convidados puderam apreciar imagens das cenas deste espetáculo que acontece há 10 anos na cidade de Bom Jesus. Nós fizemos um trabalho primoroso de... não é fácil recuperar fotos dos 10 anos de espetáculo. Então foi um trabalho muito primoroso que eu fiz questão de participar pessoalmente da produção, que eu estou desde o primeiro ano, juntamente com a Bide Lima. Então nós conseguimos sair selecionando de pessoas da comunidade, porque nós não tínhamos o arquivo. O arquivo mesmo a gente começou a fazer dos últimos 5 anos. Então nós escolhemos as melhores fotos que a gente achava, que representava cada ano. As 54 fotografias de cenas da pregação, redenção, morte e ressurreição de Jesus ficarão expostas até o dia 8 de abril e depois serão levadas para Bom Jesus. A gente mostra as pessoas que participavam, assim, bem mais jovens, as crianças, porque na verdade é um trabalho que a gente faz em Bom Jesus há mais de 10 anos. Nós pegamos o núcleo de crianças, abrimos audições para todo mundo participar da Paixão de Cristo e o resultado foi que nós vimos muitas crianças se interessando. Daí montamos uma oficina, um grupo que existe até hoje. Hoje tem rapazes e moças que sabem dançar, que sabem interpretar, que até já fizeram cursos por aí afora e que ministram até aulas. Então foi um trabalho de formiguinha que deu certo. Então é interessante mostrar essa exposição, porque a gente faz todo um retrocesso histórico e mostra de 2004 até 2014 um processo crescente, não só na parte da vestimenta do figurino, mas também no processo de amadurecimento das pessoas que participaram desse processo da Paixão de Cristo. Na ocasião, foi lançada uma coletânea em DVD com as cenas da Paixão de Cristo do ano de 2008 a 2013. Cada DVD tem um destaque diferente para cada momento da vida de Jesus. Bom, como vocês podem ver aqui, esse é um DVD da Paixão de Cristo, da encenação de 2013, que faz parte do box promocional desse grande espetáculo. E aqui a gente tem uma das imagens que mais chamaram a atenção aqui na exposição, que é o grupo, o grupo de teatro, que faz o espetáculo da Paixão de Cristo de Bom Jesus.